Apita o árbitro, apitou o Chicão, o Lucas demorou, agora sim a bola está rolando para a BC e Juventude, 26ª rodada. Toca do Tatá, tenta fazer um toque bonito, Lucas Coelho, tentando pelo lado esquerdo do Eltinho, bateu! Bateu cruzado o lateral esquerdo do ABC, tentando surpreender o bom goleiro Matheus. Aí o detalhe do Lucas Coelho, olha só, por outro ângulo o lance, como o Lucas vai para a briga com os defensores do Juventude e sobra para o Eltinho bater cruzado, tentando surpreender ali o goleiro Matheus. Saiu a água ali da barreira, a bola vem do lado de cabeça, tentou o Tonhão, Tonhão joga o zagueiro alto, acabou fazendo o desvio, a bola foi para fora, é tiro de retorno para a equipe do Juventude. Marquinhos, são 20 minutos jogados agora neste primeiro tempo, a BC e Juventude ainda buscando as melhores jogadas. E agora Felipe Guedes com o Pardal, não se entendem muito bem os jogadores do ABC, vem uma batida de longe! A bola vai para fora no momento que tem mais um gol da Série B do Campeonato Brasileiro. O chute foi do Leilson. Paraná faz 3x0 para cima do Náutico. Passa da falta pelo lado direito, preocupação do Edson, vem o cruzamento, a bola é o desvio de cabeça, vai para fora! Elementação Por outro ângulo, ficou ao desvio de cabeça e tem mais um gol pela Série B. Rodada movimentada. Com dois jogadores um pouco mais à frente, né? Mas também não força o jogo, não cria nada, pelo menos até agora não criou nada. Aí o Lucas Coelho arriscando de longe! Tentando surpreender mais uma vez o Matheus. Aí o Lucas Coelho, jogador que pertence ao Grêmio. Como a bola veio, o Tatá ajeitou. O Lucas de primeira. Pegou bem na bola, mas ela ganhou um pouco de altura. São três jogadores posicionados. Tem também o Maurício mais atrás. Tem o Pará, tem o Leilson. Vem o Leilson, perna direita! Gol! Gol! Do Juventude! Leilson! Em cobrança de falta! Eles tiveram várias chances em bolas paradas durante o jogo. E aí com a perna direita, com muita categoria. O goleiro Edson foi até no canto, mas a bola foi muito bem batida. E abre o placar do Juventude. Aos 46 minutos do primeiro tempo. O Tonhão, tá lá o Léo Fortunato. O GG vai pra cobrança. Tem o Berguinho também. O Lucas Coelho, vários jogadores dentro da área. A cobrança do GG. Vem o levantamento. Desenvolve cabeça! Adriano Pardal. Estava sozinho no lance. Mas não conseguiu. Olha só o Pardal. Como ele tava só. Fez o cabeceio. A bola ganhou muita altura. Veio com muita força. Do ABC, Adriano Pardal! Na jogada do Berguinho, pelo lado esquerdo. O garoto que entrou no segundo tempo faz um grande cruzamento. Olha só o Berguinho. Com personalidade. Perna esquerda, cruzamento. Desvio do Pardal pro fundo do gol. Deixando tudo igual na Arena das Donas. Aos 20 minutos do segundo tempo. Adriano Pardal. Quebrando a sequência de sete jogos sem marcar gols da equipe. Tem falta o Leilson na cobrança. Pelo lado esquerdo. Veio o Leilson. Levantamento na área. Sai o Edson. Desvio de cabeça. Vai pra fora! Tava vendido no lance. O goleiro do ABC não achou nada. Olha só a repetição do lance. Como o Edson sai do gol. Há o desvio ali. Do jogador. Eu tenho a impressão que bateu no Tonhão, né? Aí o Tinga. Tocou pro Juninho. Juninho faz o cruzamento. O Thiago bateu pro gol! Ela vai pra fora! Aos 48 minutos do segundo tempo. Se lamenta o artilheiro da Série B. Olha como a bola vem trabalhada. Juninho do lado direito. Ele vem. Teve a grande chance de definir a vitória.